Tia, tia, por favor, levanta essa cabeça. Sabe, pensa que você não cometeu nenhum crime. Ai, meu Deus, olha só o que me espera, Marina. Por favor, por favor, gente, parem com isso. Tá? A minha tia vai explicar tudo pra vocês. Não precisa desse tipo de intimidação, não. Deixa, Marina, eles precisam de um bode expiatório pelo jeito soio. O que é, hein? O que vocês querem? Gente, se vocês derem oportunidade, tudo vai ser esclarecido, tá? Não precisa. Já está tudo esclarecido. E esses pais de alunos estão preocupados com seus filhos. Só podia ser você a líder do mexamento, né? Olha só, isso aqui é uma baixa assinada dos pais de alunos, dos moradores do bairro. Nós exigimos o fechamento imediato do Múltipla Escolha. Fala, mãe. Por que você está mentindo, hein? Você quer saber a verdade? É. Eu andei pela França clandestina. Não vim a nada pelo oceano. Passei ali pelo canal da Mancha e saí ali, na França, pertinho. Você é engraçadinha, né? Mas eu te conheço, mãe. O que você está se defendendo, hein? Fala. O que você está escondendo? Você está me interrogando? É isso? Estou. Cuida da sua vida, seu fedelho. Para. Para de mentira. Senta aqui. É o tempo inteiro uma mãe mentirosa, uma mãe mau caráter. Não aguenta mais isso. Toma uma atitude de gente uma vez na sua vida, mãe. Fala. O que é? Qual é a armação? Tá bom. Eu não fui para a Europa. Eu tinha coisas mais importantes para resolver por aqui. Ah, é? Tipo o quê? Tipo... Colocar fogo nas roupas da Penélope Valentina. Você que botou fogo no colégio, mãe? Você está surdo, garoto. Eu botei fogo nas roupas do desfile. Não no colégio. Mas tá. Tá legal. Eu admito que a coisa saiu do controle. Mas olha aqui. Nem pense, nem pense você em me criticar. Porque eu fiz pensando nos nossos interesses. Nosso, os interesses. Eu só me ferrei com essa história, mãe. Para! Para com isso! Para! Deixa de ser dramático, porque a coisa não é bem assim. Eu, hein? A Marina ficou no Brasil, não ficou? A Marina quase morreu! A Marina quase morreu e não olha mais na minha cara, mãe. Bom. Mas logo, logo as coisas vão voltar ao normal. Sei falar que daqui a pouco a bruaca da Iracema vai embora para a África e o caminho para o Osvaldo vai estar livre para a ursinha aqui. Né? Eu sempre soube que você era sem noção, mãe. Eu não sabia que era tonto. Vocês querem fechar o Múltiplo Escolha? Volcar entre nós é o mínimo que as autoridades poderiam fazer depois do seu envolvimento com o meu filho, não é verdade? Dona Marília, a senhora pode até estar chateada. Acontece que o Bruno é maior de idade. A Tia Juliana não tá fazendo nada ilegal, não. Bom, ilegal talvez não seja, mas com certeza não é ético. Olha aqui, gente. A Tia Juliana sempre foi uma diretora exemplar. Você disse bem? Tá. Foi. Que em breve não vai ser mais. E olha, aliás, no que depender de mim, até o diploma dela vai ser caçado. E aí, mãe? Olha, sai dessa aqui agora. Desculpa, mãe. Você acha que você tá louca? Você tá muito louca. Louca? Louca eu estaria se eu ficasse de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Eu corro atrás, mãe. Corra atrás, mãe. Corra atrás é diferente de botar a vida dos outros em risco. Você botou fogo num colégio. Eu já disse que eu não queria pegar pesado. Mas você pegou. Mas você pegou. Você tem que se ligar pra polícia, mãe. É agora. Eu? Mas nem pensar. Escuta aqui. Eu fiz tudo de leitinho. Não tem ninguém desconfiando de mim. Eu vou me entregar pra quê? Hein? Pra mudar a cabeça do teu filho. Tô achando que você é um monstro, mãe.